Vou retornar com a Mara aqui novamente agora, porque ela está em uma das piscinas públicas de Rio Preto, que são opções para poder aliviar esse calorão danado, porque gente, as temperaturas estão altíssimas. Tati, depois você me passa nesse momento, quanto está aqui em São José do Rio Preto? Quanto? 31 graus neste momento e 36 de umidade do ar. Deu uma leve queda na temperatura, porque até então a gente estava com 38, 39, 40 graus. Tem previsão de chuva para a semana que vem, mas até então, o que a gente faz nesse calor danado? Mara, está comigo já? Boa tarde para você mais uma vez. Eu achei que ela já estava de maiô e que ela ia dar um tibum na piscina. Seja bem-vinda mais uma vez. Conta para a gente. Eu estou vendo que está tudo tranquilo por aí, porque é no final de semana, amanhã, sabadão, domingão, que deve lotar, né? Deve lotar de a gente, com certeza. Boa tarde, Josi. Novamente, boa tarde a todos. Olha, você disse que se represtou um pouquinho, o vento está um pouquinho mais ameno, mas continua calor aqui, viu? Vou pedir para o Adolfo já mostrar. Pessoal de casa, vai ficar com vontade de vir para essa esquema. Tá só uma olhada, é muito calorão. Essa semana aí, batemos uns 40 graus, né? Então, você tem que refrescar em uma piscina como essa, e o pessoal de casa falando assim, nossa, Mara, nós temos... ...a minha casa não tem... ...tanto tem problema... Tem piscinas públicas, a cidade de São José do Rio Preto. Três complexos por todo, né? Tem uma região onde está indo fora, e esse aqui está bem pertinho da represa com fácil acesso. E para o pessoal, tem um limite, então tem uma piscina pública lá no complexo para as pessoas se refrescarem. E a cidade terceira, que é coordenadora da parte da piscina aqui, desse complexo próximo à represa, ela vai passar as informações que a gente se refrescar nos finais de semana. Tem aulas também? Boa tarde, Sibeli, conta para a gente como funcionam essas aulas aqui durante toda a semana. Boa tarde, Nara. Boa tarde a todos. Durante a semana nós temos aulas aqui no complexo, de terças às sextas as aulas, de final de semana a recriação da vida. Como funcionam essas aulas? Quem pode participar? São aulas de hidroginástica, de natação. Normalmente nós temos aulas de hidroginástica, natação adulta e infantil. E quais as pessoas que podem fazer a inscrição? E o que é que eu digo? Eu digo que eu estou falando, Nara. Suas atividades são oferecidas pela Secretaria de Esporte, totalmente gratuitas. A partir de seis anos, até a melhoridade pode estar vindo aqui. Bom, de terça ao terça as atividades, quais os horários? Então, terça, quinta adulto, quarta e sexta criança. As crianças, a partir de seis anos, inicia a natação infantil. E a melhoridade, de 18 para cima, pode estar vindo. E quais os horários? Os horários são de terça às quinta, os horários comerciais, né? De sete da manhã até as sete da noite, os horários de terça e quinta. E quarta e sexta, das nove e meia às onze. Depois das quatorze, até as de sete e quarta e sexta. Bom, vamos lá. Sábado e domingo, que calor! Pode vir nadar aqui, como funciona. Se tem que fazer alguma inscrição, alguma coisa, não é só vir e se divertir. Bom, durante o sábado e domingo, se tiver encontro antes de um mês, eu vou para o nosso trabalho. Tá? E é das oito da manhã às de Natal. Muito obrigada pelas suas informações. Bom, se você de casa está com calor, ficou com vontade de se ver, É muito gratuito e você pode vir, se divertir e ainda ter aulas de graça. E, Josi, eu volto para você aí, porque o clima aqui, a brisa está gostosa. Eu vou curtir um pouquinho, ficar olhando essa piscina, essa água clarinha aqui. Deu vontade de vir, né? Com certeza, né? Mas é bacana porque é de graça, são várias atividades. Então, fica o convite aí para toda a família, né? Todo mundo aqui de São José do Rio Preto. Obrigada, Mara. Mande um abraço aí para a nossa entrevistada também.